Bom dia, amigos. Tem um determinado momento entre os anos 1970 e 1995, onde ainda não existia a internet como hoje, mas já se começava a desenhar no horizonte o quarto ambiente, o ambiente digital que aqui na Madia a gente chama de digesfera, e onde os executivos profissionais estavam extremamente valorizados. Depois da virada do milênio, essa figura foi perdendo relevância diante de novos empreendedores, diante do tsunami tecnológico das startups, e muitos desses profissionais preferiram empreender, decolar com as chamadas novas empresas e se arriscarem mais. Foi naquele período de 25 anos que um dia, e diante dos absurdos que aconteciam, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker disse o seguinte, aspas, vou fingir que entendo o momento atual da economia americana, onde prevalece uma ganância não contestada e desmedida dos profissionais nas empresas. Constato perplexo, bônus de até 20 milhões de dólares ou mais serem pagos, obscenos e socialmente destrutivos, para muitos desses profissionais cuja maior virtude foi a de terem demitido mais de 100 mil empregados. Em verdade, essa figura daquele momento hoje está presente nos chamados novos empreendedores, que abicionam voar mais alto e assumem riscos proporcionais e bem mais elevados. E se as chamadas novas empresas e seus estágios iniciais, mais conhecidas como startups, não decolam, seus empreendedores naufragam juntos, totalmente diferente do que acontecia há 20, 30 anos atrás, conforme denunciou e se constrangeu Peter Fernand Drucker. Bom dia e até amanhã.